Aí X1 valendo dois Guaraná cada aí ó Aí foi combinado X2 aí valendo dois Guaraná Então foi falta lá, foi falta lá Devolve a bola pra cá pô Pode sair não, é X2, tá valendo Ué, você tá valendo dois Guaraná pô de cada lado Ô Jean Ô Jean, tá valendo dois Guaraná pra cada lado Semana que vem eles vão trazer X2 aí, valendo dois Guaraná Marina, tocou pra Cauã Cauã vai pra cima Cauã vai bater, vai chutar pro gol Epa Goleiro saiu Goleiro saiu de novo Acalma de novo Valendo dois Guaraná pra cada lado Vai Marina Vai dribar Eita dribou Dribou Farinha Vai carro, chuta pro gol Defendeu Emerson Vai Pitoco Pra cima dele Pitoco Pedala Pitoco Pedala Pitoco Pedala Pitoco Aí Pitoco Toca no Farinha Se o Farinha chutar é gol Marina pegou do Farinha Vai pra cima Marina Vai dribar Pitoco Pitoco tentou uma caneta Mas não foi Valendo dois Guaraná Valendo dois Guaraná aí Bola começa com Cauã Cauã pedala Vai cortar pra um lado Dribou Pitoco Pitoco pegou Pitoco vai pra cima Vai tentar a carretilha Vai pra cima Pitoco Vai pra cima Pitoco Vai com tudo Pitoco Volta do meio Volta do meio X2 valendo dois Guaraná aí É do meio É do meio Lá vai Farinha Lá vai Farinha Vai pra cima Farinha Vai Pitoco Vai pedalar Pitoco Driba Pitoco Vai chutar pro gol Pitoco Bola sai do goleiro Nós daí mesmo goleiro Goleiro sai agora A Marina Um belo chute do Marina Vai ver Pitoco Vem pra cima do Marina Pitoco Vem Farinha Vai dribar Farinha Tocou um belo toque Farinha Vai fazer o gol Pitoco Vai fazer o gol Pitoco Eita Falhou Pitoco Vai tentar o contra-ataque Agora o time de Jean Jean e Marina Marina tá indo pra cima Marina vai passar do Pitoco Passou do Pitoco Tocou no Cauã Cauã dribou Dribou Farinha Vai chutar pro gol Cauã Vai chutar pro gol Cauã Vai fazer o gol Cauã Só se ele chutou pra fora Se ele chutou pra fora Sai no goleiro Se ele chutou direto pra fora Sai no goleiro Bora Farinha Farinha vai pra cima Farinha chama Chama o Marina pro Drib Farinha perdeu Vai Farinha Vai pra cima Farinha Vai fazer o golaço Farinha Bateu na trave Quase Bola pro time de Marina e Cauã Vai Cauã Tem a posse de bola Pode fazer o gol Chutou pro gol e errou Cauã Erra o chute Cauã Isso aí Isso aí pro jogo É um desespero Isso aí perder um gol Lá vai Pitoco Pra cima Pitoco de Marina Deu um corte pro lado Vai chutar Pitoco Vem agora o Cauã Farinha vai pra cima Vai pra cima Farinha Vai teitar o gol Farinha Vai teitar o gol Farinha Vai fazer o gol Pitoco Vai fazer o gol Pitoco Pro cobertura Toca a bola Toca a bola Toca a bola Jean No Marina Mas não deu certo Contra-ataque do time de Pitoco Vai Farinha Vai chutar pro gol Vai chutar Vai fazer Gol Do Farinha Do time do Farinha Comemora Farinha Farinha é o homem gol Vai Posta de bola do time do Marina Tá perdendo de 1 a 0 E vai buscar o resultado Cauã Cauã toca pra Marina Marina vai dribar Farinha Tocou pro Cauã Cauã vai chutar pro gol E errou o gol novamente o Cauã O Cauã tá perdendo muito o gol Não pode acontecer um negócio desse Contra-ataque do time do Farinha Vai pra cima Pitoco Vai pra cima Pitoco Tocou pra Farinha Farinha vai errar o gol Vai fazer o gol Se enrolou na bola o Farinha Complicou e deu um nó ali nas pernas Vai pra cima Marina Contra-ataque agora Marina e Cauã Marina e Cauã Marina e Cauã Marina é guerreiro Marina é pra cima Marina não desiste nunca Vai, passou o Pitoco Pitoco toca pra Farinha Farinha vai tentar chutar pro gol E o belo gol do Farinha Farinha é o rei do X2 A bola foi dele O golaço do Farinha O número 10 Bora buscar o resultado O Cauã tá perdendo muito o gol Aí não dá O Marina é um guerreiro lá na frente Pegando bola, marcando E o Cauã errando o gol Vai pra cima Marina Tentou o chute pro gol Marina Contra-ataque pro time do Pitoco Pitoco vai tentar pedalar de cima do Marina Marina é guerreiro Marina vai tentar fazer o gol E o Cauã não vem ajudar Marina tenta dribar Vai pra um lado e pro outro Marina Marina é guerreiro Não desiste nunca Perdeu a bola Marina pra Pitoco Pitoco toca pra Farinha Farinha vai pra cima Toca de volta pra Pitoco Farinha tá jogando muito E o golaço do Pitoco Uhul O golaço do Pitoco 3 a 0 Isso é um verdadeiro massacre Massacre Bora Cauã Bora Cauã Vai pra cima Cauã Vai pra cima Cauã Pra cima de Farinha Cauã Vai Cauã já errou muito gol já hoje Vai tentar uma caneta Cauã foi pra cima e conseguiu passar Passou de um, passou de dois Tocou pro Marina Vai fazer o gol Marina Tentou de cacanhal Marina Marina é guerreiro Não desiste nunca Bola do Farinha Farinha vai pra cima Farinha é guerreiro E dribador E goleador Vai tocar no Cauã Errou o toque Farinha Vai pra cima o Cauã Farinha é muito guerreiro Farinha marca demais Farinha Hoje Quatro gols cara Você fez Olha os caras vão começar A te chamar pra jogar X2 Tu vai? Vou pensar Tu vai Farinha? Fala aí pro pessoal Que estiver assistindo tu aí O que é que Tá correndo né O que é que tu acha De ter sido o homem do gol? Ô Farinha tá cansado né Ô Farinha Mas você jogou muito né Quantos gols você fez? Quatro né Caramba Quatro gols Você é o cara goleador Farinha Você é muito show de bola Calma também sabe Uau Tá caramba Fala